A Fernanda, nesses últimos minutos de participação dela na casa, fez uma avaliação do grupo Fadas. E ela falou sobre eles enxergarem pelos olhos de outros. Ela disse, não é um programa de briga, nunca foi pedido pra gente brigar. É uma pena que pensam isso de mim. E aí depois da conversa do Lucas, muitas coisas começaram a fazer sentido pra mim. Eu não tinha percebido isso, disse a Fernanda nessa conversa. Ela ainda disse também que quando a Beatriz usou a justificativa de que sua alegria incomodava, ela só pensava que a Paulista não interessava em nada pra ela. Somos todos aqui pessoas ricas de conteúdo, histórias, dores e amores. Mas eu não quero saber os seus. Não é porque vai interferir no meu jogo. Não, é porque eu não quero saber de você, teria dito a Fernanda. Relembrando o que ela disse na época, naquele sincerão, né? Fernanda falou mais. Ela disse que não é uma pessoa ruim. E entende exatamente em que incomoda o grupo Fadas. Pois é uma coisa desde antes da briga dela com a Alane, tá? Os últimos minutos da Fernanda foram aí de reflexão, portanto, da trajetória dela. Ela fez ali talvez um retrospecto, né? Das principais falas que ela teve ao longo da temporada, as coisas mais complicadas que ela fez. Vamos combinar? Ela não precisava, naquele sincerão, ter acabado com a raça da Bia daquele jeito, né? E aí, hoje, eu vi uma conversa dela falando que o Davi, ele é muito duro na hora que ele tá no sincerão, que ele não pensa muito no sentimento, nas palavras que ele utiliza e que isso pode ferir as pessoas. Gente, a própria Fernanda fez isso naquele sincerão com a Beatriz, né? Então, assim, não dá pra ela ficar apenas olhando a pedra cair no telhado do vizinho. Ela tem que ver também que o teto dela é de vidro, né? Que ela também já fez a mesma coisa no sincerão, que talvez ela não faça sempre porque ela não foi em vários paredões. E, geralmente, o sincerão era feito com quem já tinha ido pro paredão, com quem estava no paredão, com quem tinha ganhado o anjo, coisa parecida, liderança, enfim. Então, assim, eu achei um pouco incoerente ela ficar criticando o Davi, né? Com base nesse argumento de que ele usa palavras duras. Porque se for considerar o que ela faz, ela também faz a mesma coisa. Ela também usa palavras duras, né? A trajetória da Fernanda termina hoje. Infelizmente, eu acho que poderia ter durado mais se ela tivesse, claro, se dedicado pra isso. Se ela tivesse se colocado à disposição de ser uma participante que não ficaria só reclamando das coisas, das pessoas, das atitudes dos outros, pra pensar mais no próprio jogo dela. O que me parece, não sei se você vai concordar, é que boa parte do elenco dessa temporada tinha potencial pra ganhar do Davi ou chegar nessa reta final próximo ao que o Davi entregou. mas todos eles se cansaram, se cansaram rápido demais, entregaram os pontos rápidos demais, não estavam ali se dedicando pra poder fazer valer a participação. E sempre ficavam falando de quem, de quem estava fazendo e quem estava trabalhando pra isso. Por que o Davi foi talvez um dos mais criticados ao longo da temporada? Porque era o cara que mais se dedicava a jogar. Porque era o cara que era mais dedicado a pensar em estratégias pra continuar permanecendo na competição. Os demais, como a própria Fernanda, e ela foi a rainha disso, ficavam na cama falando mal do jogo do colega. Falando mal da maneira como o colega jogava. E esse foi o grande problema do jogo dela, né? É por isso que eu acho que, inclusive, não vai ter como ela permanecer nesse cenário todo. E, evidente, será eliminada de hoje. Mesmo comparando tudo que ela entregou em termos de conteúdo pra gente, do que a Giovana, do Pezinho, que fez pouco e passou a maior parte da temporada sendo planta. Então, veja como é cruel eu falar isso. O público prefere uma planta que não fez nada, que é o caso da Giovana, do que a Fernanda, que passou a temporada toda entregando o jogo da maneira como ela entregou, de mão beijada, para o Fadas. Fernanda tinha potencial pra ser finalista do BBB, mas ela não quis. Ela não quis. É isso. Então, vamos lá.